Comiade, fiquem gajim 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 E não dorme date, já tá no narizó E tá no narizó, já tá no narizó E não envia nada, e vamos nos fazer E não durará, e não dorme date E aí, e aí, já dá mineiro me dá E aí, já dá meu número E aí, e aí, simete e o me dá Música 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 Música